Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu e hoje a gente vai falar a respeito sobre tela de smartphone, tem pessoas que tem dúvida referente à tela, será que a tela é muito cara de um smartphone para ser trocada? Então é desse assunto que a gente vai falar hoje, fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like aí que é extremamente importante, tá? Bom gente, o que que acontece? A tela, ela vai depender muito do modelo do seu smartphone, tá? Se você tiver um smartphone mais top de linha, mais caro será a sua tela. Se você tem um smartphone mais abaixo, a tela vai ser mais barata, ou seja, cada modelo é um valor de tela em específico, tá bom? Por exemplo, eu estou aqui com a tela do S10, tá? Eu adquiri esse aparelho pela OLX, esse aparelho ele estava com a tela danificada, funcionava o display, porém ele estava com vazamento de cristal e o touch danificado, né? Essa aqui é a tela. O aparelho já trocado, tá? Funcionando direitinho, ok? E essa aqui era a tela que veio nele, tá? Então, ou seja, uma tela dessa aqui é R$ 1.585,00. Minha opinião é muito caro para uma tela, tá? Com esse valor a gente consegue comprar um smartphone muito bom. Mas eu ainda achei que valia a pena pelo fato de que com esse valor que eu paguei pela tela, eu não consegui comprar um S10, tá? Então, eu resolvi estar trocando a tela, tá? Esse aparelho eu peguei ele na OLX, tá? Com o rapaz, troquei algumas coisas aqui em casa com ele, peguei o aparelho e fiz a substituição de tela que eu já estava querendo trocar de smartphone mesmo, tá? Mas voltando aqui o assunto aqui, esse aparelho aqui, a tela é esse valor. Existem outros aparelhos, né? Da linha J, da Samsung, da linha A e da linha S, tá? Os da linha S são um pouquinho mais caros. Os da linha A também é um pouquinho puxadinho, tá gente? E os da linha J são os mais baratos. Então, ou seja, se você tem um J5, vai ser um valor. Se você tem um J8, vai ser outro valor. Se você tem o A32, é um valor. A51, é outro valor. S8, que eu estou filmando dele, a tela, se eu não me engano, é R$ 1.250,00. E a tampa traseira também, se quebrar e você precisar trocar a tampa traseira do telefone, cada tampa tem um valor específico. Então, ou seja, cada telefone vai ter um valor tanto da tampa traseira quanto da tela. Ok? Espero muito poder ter tirado a dúvida aí de vocês que estão com essa dúvida. E a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente.